Brincando de Stop Oi turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Curupira, um dos guardiões da natureza. Vamos brincar de stop? Funciona assim, eu vou falar uma letra e vocês vão me dizer. Uma cidade, estado ou país. Um nome, uma cor, uma fruta e um animal. Que comecem com a letra que eu falar. Estão preparados? Gira a letra! Stop! A letra é H. Valendo! Uma cidade, estado ou país que comece com a letra H. H. A minha resposta é Olambra. Um nome que comece com a letra H. A minha resposta é Helena. Uma cor que comece com a letra H. A minha resposta é Herbal. Uma fruta que comece com a letra H. A minha resposta é Ilocério. Um animal que comece com a letra H. H. A minha resposta é Hipopótamo. E aí, como vocês se saíram? Pensaram nos mesmos que eu? Fiquem ligados para mais um Brincando de Stop. Diretamente da floresta da Turma do Folclore. Até mais!